Vamos lá pessoal, fichas mistureba na toada sonolenta, tá? A gente vai começar indo lá onde tem a van. Eu tô na equipe tumulto, não vai ter van, né? Mas acho que todo mundo já conhece a toada sonolenta, né? A van fica mais ou menos por aqui, na frente dessas duas lojas grandes, tá? Ó, a gente já vai pousar aqui, beleza? Vem no centro de toada, literalmente na frente do Nomos aqui, tem a primeira ficha, tá? A gente vai fazer o que? Vai atravessar a rua e vai em direção àquela casa branca ali, tá? Bem tranquilo, também essa parte. O problema é se o pessoal ficar atirando em você, né? Aí dificulta. Mas na equipe tumulto você tem a vantagem de poder ficar abrindo o paraquedas pra voar, tá? Pegou a segunda, a gente vai atravessar a rua aqui, ó. Só atravessar tranquilamente. Você pode atravessar nadando, se tiver na partida normal. Sobe a escada aqui, vira a esquerdinha. E já que tá aqui a terceira ficha de toada também e mais uma missão completa. Tá? Tchau, tchau